Pois bem, começamos este vídeo já com uma excelente novidade. Movistar Raiders conquista um lugar no play-in de acesso à Intel Extreme Masters Catawiss. É para já um grande, grande feito para a equipa internacional e para a organização espanhola e é verdade que a cine espanhola também tem sofrido muito com o Valorant e tudo mais que tem acontecido. Por isso pode ser um reforço também para este início do ano do CSGO espanhol e realmente a cine competitiva espanhola começar também a desenvolver um bocadinho mais porque tem sofrido bastante. Mas vamos ver como é que Movistar Raiders conseguiu este feito. Primeiro começando na ESL Masters Espanha. Em novembro venceram a equipa portuguesa de só e ficaram então assim com o lugar para o ESL European Championship que foi a competição que estiveram a jogar até ao dia de ontem. Semuia foi utilizado como stand-in relembrando que após o bench de Larsen Semuia é apontado como um dos possíveis reforços barra substitutos para Larsen na organização espanhola. Por isso vamos ver se realmente e dada também a boa prestação de Semuia pode realmente dar aqui uma entrada para a equipa dos Movistar Raiders e realmente olhando para aquilo que é capaz de Semuia poderá ficar muito, muito bem nesta equipa. Mas vamos ver aquilo que foi o primeiro dia da equipa europeia. Começaram então por enfrentar os vencedores da ESL Benelux, os mestres. Foi um desafio que foi ultrapassado relativamente com facilidade. Por 2-0 numa série onde os seus adversários não conseguiram colocar mais de 7 rondas em ambos os mapas. É realmente um atropelo, podemos assim dizer. Obviamente estamos a falar de diferenças um bocadinho substanciais em termos de qualidade entre estas duas equipas. O segundo encontro do dia foi contra a Sprout, que para estar na ESL European Championship teve que vencer os Big, que neste momento são atual número 4 do mundo. Aí sim, já começa a ser mais equilibrado. E daí a equilibrado vamos ver, porque a equipa dos Sprout também não tem passado uma boa fase, apesar das trocas e tudo mais. Por isso, se calhar aqui a equipa dos Movistar Riders não apanhou de todos os Sprout que, por exemplo, enfrentaram os Big já há algum tempo atrás. Foi uma partida, mesmo assim, muito bem disputada, onde a equipa dos Movistar Riders até começou com uma vantagem muito interessante no início, parece-me que com 12-3 e a equipa dos Sprout repetiu um feito, que eu já não me quero lembrar muito bem, mas repetiu um feito contra a equipa dos Movistar Riders, em que a perder 12-3 concediu dar a reviravolta no marcador e a conseguir mesmo vencer o mapa por 16-14. No entanto, apesar da derrota no primeiro mapa, a equipa de Steel e companhia não desistiu e depois, aí sim, não baixaram os braços, venceram os dois seguintes mapas com relativa facilidade e não deixando o seu adversário chegar aos dois dígitos em ambos os mapas. Pois bem, e já na grande final, contra Endpoint, as grandes prestações de Maupos e Alex continuaram a vigorar, lembrando que Endpoint foi o vencedor da temporada 35 da Ezeia Premier, mas pelo formato da competição teve de jogar com Thomas no lugar de Flemers, que obviamente todos sabemos que é um dos jogadores, ou era um dos jogadores mais importantes na equipa internacional. A vitória frente a Endpoint por 2-0 carimbou a passagem da Movistar Riders para os play-ins de acesso à IEM Katowice, como já estava a dizer, irá decorrer de 16 a 17 de Fevereiro na Polónia, onde serão disputados 8 lugares de acesso ao evento principal, que tem um price pool de 1 milhão de dólares. No link da descrição terás acesso ao site e poderás ver a lista completa das equipas que irão participar neste play-in, e também que têm acesso já direto para o Main Event no EEM Katowice 2021. É tudo para este vídeo, muito obrigado a todos que estiveram aí a assistir, deixa nos comentários, obviamente, se concordas, se não concordas, o que é que achaste desta equipa dos Movistar Riders, se realmente Endpoint estiveram mais fragilizados por causa de Flames, se Sprout também não se mostraram ao melhor nível, não sei, deixa aí a tua opinião, principalmente, sobre aquilo que foi esta SL European Championship, e obviamente também o que é que achas que Movistar Riders conseguirá fazer contra as equipas que já se encontram no acesso ao play-in. A verdade é que não são nada, nada, nada fáceis, por isso, já sabes, like no vídeo, subscreve o canal, e partilha com os teus amigos, vemos no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho